Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o meu canal, o Gameplay Channel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo estamos aqui com um jogo chamado State of Anarchy. Acho que assim que fala, eu não pronuncio muito bem inglês, eu não sei muito bem inglês. Mas o que eu sei é que o jogo é muito legal, é um jogo bem diferenciado, como a gente pode ver o jogo é de desenho, estilo desenho de caneta, tá ligado? Então vamos começar o game galera, eu não sei muito bem do que se trata, mas vamos jogar aqui. Eu acho que é só matar os bichinhos e passar. Eu vou jogar na dificuldade normal, porque é difícil, olha o tanto de bicho que tem ali. Eu acho que a gente tem que proteger o carro, não tenho certeza, mas enfim. Bom, o cara tá falando de coisa ali, no jornal, não consigo pular. Eu gostaria de pular, consegui. Não pergunte, atire, ok. Então vamos atirar, né? Se ele tá falando pra não perguntar, é só atirar, então vamos fazer o que ele tá mandando. Preciso de um carro aqui. Mano, esse jogo lembra muito GTA de Play 1. Tá, qual que acelera, velho? Ai, ai! Qual que atira? Eu não sei o botão. Ah, é R1 que atira, velho. Ok. Qual que corre? Toma, tchau. Mano, o jogo é bem massinho, velho, bem legal. Só não sei como é que dirige. Ah, tá, é os botões de trás. É igual um carro normal, né? Eu vou atirar em você. Ih, rapaz. Tá vendo o bicho ali? Da ré, da ré. Mano, é muito confuso, velho. Beleza? Vem pra cá, vem pra cá. Tá invertido. O controle tá invertido, velho. Eu tô colocando pro lado, ele não tá indo. Aí. Se vir... Aí, vai, vai, vai. Aí, aí. Aí, 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 aí. Mano, é muito ruim, velho, controlar esse carro. Não dá pra ir a pé, não, velho. O jogo pediu pra ir de carro, né? Então. Se ele pediu... Quem sou eu, né? Aí, matei o carinha ali. Mano, é muito ruim dirigir isso, velho. Ok, cheguei aqui. Tá. Ai, o cara tá com o carro. Sai, sai, sai. Sai. Boa. Não dá pra correr, né? Aqui. Ok. Ah, a gente tem que assaltar o banco. Eu acho, né? Não tenho certeza. Era isso mesmo. Pegue sua arma e junte-se à batalha. Então, vamos pra essa batalha aí, louca. Tá carregando aqui o game. Ih, rapaz. Olha isso, velho. Um ruim que... Ai, quase que eu caio. Quase que eu caio. Nossa, o analógico também... Ai, ai, ai. O analógico direito também atira, velho. Acho que é mais fácil mexer a câmera assim, ó. E atirar com o analógico, ó. É muito mais fácil, eu acho. Na minha opinião, né? Não, não é não. Na real, não é. Como é que eu pego vida, velho? Ai. Sai daí. Vira, vira, idiota. Deu um crítico ali no cara. Toma. Boa. Aqui é 007, rapaz. Nossa, eu tava com uma bomba ali, velho. Mano, muito louco esse jogo, velho. É meio confuso, né? Os comandos, mas é bem legal. Quando você pega o jeito... Ih, rapaz. É o chefão? Sai daí. Ai. O que aconteceu? Eu fui pro nível 2, hein? Sai daqui. Eu tenho que matar o inimigo ali. Ai, tô devendo dano. Da hora que eles dropam dinheiro, né? É tipo um GTA desenhado. Bem massa. Derrubei. Ganhei. Passei. Boa! Explodiu tudo. Nossa, que jogo massa, velho. Bom, a gente conseguiu 38 dinheiros. Porque tava escrito ali dinheiro. Enfim, o que a gente pode aprender aqui? Cara durão. Para a vida máxima. Ok, vamos colocar aqui cara durão, então. Não, não. Eu acho que vida é melhor, né? Não, vamos deixar cara durão. Depois a gente aumenta. Upgrade. Vamos ver na arma aqui. É tudo caro, né? Acerto crítico. Qual que é o outro? Ah, tá. É, tudo acerto crítico. Velocidade de tiro. Eu acho que é melhor isso aqui, né? Dá pra comprar mais alguma coisa? Não. Ah, tem isso aqui, ó. 15. Beleza. Vamos pegar o item aqui. Bom, aumentou nossa... Olha, tem uma pistola dupla agora, velho. Aí sim. Vamos ver se tem inimigo aqui. Olha a vida aqui, ó. A vida já tá no máximo. Tá. Acho que a gente tem que sair daqui. Não tem mais nada pra fazer aqui, né? Mano, essa câmera é bem bizarra, velho. Bom, passei ali, né? Os inimigos estavam respawnando. Mano, que jogo sensacional, cara. Sensacional. Muito criativo, por sinal. Ok. Vem aqui e vai levar bala. Já tô falando, ó. Mano, é muito ruim mexer pelo analógico. Analógico é a câmera, tá ligado? E, tipo... Dá pra jogar pelas setas? Dá pra jogar pelas setas. O analógico direito... É o da arma, tá ligado? Pra virar a câmera. Só que... Se virar a câmera, ele atira. Se ele pudesse só virar a câmera... Tava de bom tamanho. Ah, vou mandando assim, ó. Ai. Quase. Mano, ele não corre, velho. Isso tá me agoniando demais. Tá dando uma agonia. Tá mandando ele pra água? É isso mesmo? Não, não é pra ir pra água, David. Bom, seria bom se eu tivesse um carro, né? Olha o carro aqui, parado aqui. Será que dá tempo? Toma. Ah, entendi. Tô entendendo o... O coisa. Mano, eu só não gostei do carro, porque tipo assim... Tipo, ele... Ele vira sozinho. Será que tem que controlar por aqui? Não, aqui atira. Nossa, eu tô pegando as manhas do carro. É só virar bem pouquinho. Olha. Peguei o jeito. Olha só. Tô aprendendo a jogar agora. Tá. Tem como subir nessa rampa aqui? Ah, tem. Eu esqueço que é desenho, né? Que eu posso atravessar as coisas. Mas não isso aqui que é sólido. Enfim. Toma. Bomba. Aqui. Mano, é muito difícil de controlar. Vocês não estão ligados. Ah, eu tenho que dar a volta. Tenho que dar a volta. Tenho que dar a volta. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Sai da I-X. Eu pensei que era triângulo. Tô achando que é GTA o negócio. Enfim. Mais um banco. E parece que o negócio é só entrar no banco e destruir os inimigos. Só isso, cara. Acho que não tem outra coisa. Ai, tomei dano, velho. Mano, é muito estranho essa câmera aqui, velho. Você vira a câmera e ele atira. Olha o sentido. Eu acho que na real é pra jogar nos dois analógicos, né? Mas não faz sentido atirar com R1. Ai, ele virou a câmera sozinho, velho. Toma. Não faz sentido. Olha isso. Eu tô atirando igual retardado. Ai, ai, ai. Atira, mano. Esse é mongol, velho. Nossa senhora. Vem inimigo toda hora aqui, em toda parte, mano. Todo momento, todo instante. Ai. Ai, ai. Eu lembro o joguinho de nave quando eu jogo esse jogo aqui, velho. Tá parecendo que eu tô jogando joguinho de nave. Tem que acertar o inimigo. Ai. Ó, tem bomba também. Ah, ele leva dano de bomba também. Ó a mulherzinha. Putaça ali, ó. Cara, bem massa, velho. Recuperei minha vida. Recuperei de novo. Mano, é muito ruim, velho. Eu acho que é pra jogar nos dois analógicos. Mas, mano, qual o sentido, cara? Me diz qual o sentido colocar um analógico, que é mirar, né? Trocar a câmera e atirar no mesmo botão. Tudo bem, né? Eu quero aumentar minha vida, velho. Aí, pronto. Aumentar minha vida. E também, melhorar o que mais aqui? Acho que minha bala, né? Vou aumentar a minha bala também. Bem, agora é uma shotgun, né? Eu acho. Uma metralhadora. L1 para mirar. Eita, pega! Olha a metralhadorazinha, velho. Bem massa, mano. Gostei, gostei. Gostei, ó. Metralhadorazinha, mano. Bem massa, velho. Aí eu posso mudar pra pistola e a metralhadora, velho. Posso fazer um combo massa, velho. Vou passar aqui. Mano, que jogo fantástico. Eu já falei umas 30 mil vezes isso. Mas o jogo é bem massa, velho. Vamos lá. Olha! Ih, rapaz! Nave! Nossa, eu posso fazer assim, ó. Ficar rodando assim, ó. Aí, aí sim, ó. Assim é... Assim é... É monstro. Quem pega agora? Nossa, tem que destruir a nave. Eu tô dormindo aqui, velho. Tá, vamos lá. Vamos lá. Cadê essa nave aqui? Só ficar rodando assim, analógico. Tchau. Mano, essa nave desgramenta, velho. Não deixa eu pegar ela. Cadê ela? Apareça, mano. Tem que destruir essa nave. A nave só foge, mano. Ah, mano. Eu não consigo correr, velho. A nave tá fugindo de mim. Ah, não. Vou pegar o carro. Quero ver agora. Destruir essa merda desse carinha aqui. Eu esqueço que... Ah, o carro tá virado. Entendi porque eu tava indo pra trás. Ah... Entendi agora. É, é, isso é muito ruim, né? Piloto, sai. Mano, é muito ruim dirigir aqui. Sério, velho. Caraca, velho. Vai, passa. Nossa senhora. É muito ruim, velho. Eu não consigo virar o carro direito, velho. O carro não vira pro lado que eu quero. Olha isso. Nossa senhora. O carro não vira pro lado que eu quero. Mas, enfim, né? Sai daí. Olha o carro no... Mano, cai, mano. Que bicho chato. Essa navezinha vai ficar assim agora. Olha que raiva, mano. Olha a raiva que me dá. Ah, mano. O jogo é legal pra caramba. Só que essa parte é muito chata, velho. Tá. Consegui virar aqui. Acho que tem que ir atirar de carro, né? Ai. Eu não consigo... Ah! Vai... Não! X não, não sai não. Mano, o pior botão pra colocar pra sair de um carro e de entrar de... É X, cara. Pior botão. Podia ter colocado triângulo, cara. Por isso que vocês estão mais acostumados com triângulo. Beleza. Tô quase matando, eu acho. Mano, essa nave desgramenta esses caras aqui na minha frente. Mano, eu não consigo virar direito o carro, mano. Sério, velho. Vocês devem estar falando... Ah, David, você tá virando pro lado errado. Não, tô virando pro lado certo. Só que... Ele que tá indo pro lado errado. Eu acho que só pode dar um toquinho. O carro é muito sensível. É a câmera do carro. Ó. Agora vem aqui. Ah. Beleza. Mano, ó. Que chefe chato, velho. Meu amigo. Eu esqueci até qual botão que atira, velho. É o R1, né? Só que é mó confuso, porque eu tenho que acelerar o carro, atirar ao mesmo tempo. Sai daqui, velho. O L1, né? Tem que atirar com essa bala aqui. Não! Ó, tá vendo como é confuso, velho? Olha isso. Vira, idiota. Tá acertando. Meu amigo. Olha isso, velho. Que preso. Mano, ele vira muito pro lado, velho. Só um toquinho, só. Só um toquinho bem... Bem fraquinho. Mano, eu tenho uma raiva desse CT agora, velho. A partir de hoje, ele é meu inimigo número 1. Vai, mano. A câmera não vira, velho. Geralmente, galera, a câmera pra virar é o outro analógico, né? Normal, de todo jogo. Mas aqui, meu filho, é muito ruim. No carro, não tem como virar a câmera. Aí! Isso! Tá quase morrendo. Sai daqui. Tô quase matando. Acerta. 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 Vou matar. Boa! Nossa, finalmente, cara. Nossa, que bicho chato, mano. Meu amigo, que bicho chato. Ok. Ai! Agora o ETsão. Ah! Até que tá de boa. Quanto que ele arranca? 10 de dano, tá louco? Usa especial. Uma especial aqui nele, né? Pra ver se arranca. Ai, mano! 15! Tá maluco! 15 de dano. Nossa, velho! Ele tira muito dano. Nossa! Olha que roubado, velho. Esse cara. Nossa, mano. Que roubado, velho. Que inimigo roubado. Ó! Não tinha o que fazer, velho. Meu amigo. Reiniciar atualizações. Tá, vamos fugir aqui. Vamos fugir pra encerrar o vídeo. Porque senão... Esse jogo é muito bom. Senão eu vou ficar aqui... Até amanhã. Gravando esse vídeo. Bom, galera. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido aí. É um jogo diferente. Um jogo indie. Quem quiser, compra o jogo. Se gostou do jogo, compra o jogo aí. Eu não sei quando ele vai estar lançando na PSN. Não sei se ele tá na PSN. Mas se tiver e você gostou do vídeo, gostou do jogo, compre. Porque vale muito a pena. Então é isso, galera. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho aí das notificações pra não perder nenhum vídeo. Porque, cara, o YouTube não divulga nenhum vídeo do canal, cara. E, galera, é o seguinte. Tem uma atualização aí no YouTube, nova, que quando você se inscreve, você ativa o sininho, aparece umas opções pra vocês aí. Ativa aí, receber todas as notificações. Porque o YouTube tá com uma frescurada agora. Enfim, vamos ver se ele avisa, né? Então é isso, galera. Valeu, falou. Aquele abraço e... Tchau!